Sintomas parecidos, doenças diferentes e sistema público de saúde pressionado no Rio de Janeiro. Os casos de dengue e de Covid-19 aumentaram na capital fluminense. Quem mostra a situação é o Rodrigo Viga. Carnaval passou e a vida para muita gente aqui na cidade do Rio de Janeiro está longe de voltar ao normal. Pelo contrário, até piorou. Sintomas como febre, dor de cabeça, dor nos olhos, cansaço e prostração. Seria reflexo dos excessos do carnaval. A Autoridade de Saúde do Rio de Janeiro disseram que as unidades de saúde estão repletas, cheias, lotadas de pessoas em busca de atendimento médico após apresentarem esses sintomas. 27% e nos leitos da capital, nos leitos dos hospitais aqui do município, há mais de 40 pessoas internadas com Covid-19. Sintomas muito parecidos, que só depois de exames é que a pessoa vai saber efetivamente o que tem. Tem gente até apelidando aí essa virose, essa circulação de sintomas de vírus macetado. Uma alusão ao que aconteceu no carnaval. O fato é que os dados da Prefeitura do Rio de Janeiro mostram que esse ano, em janeiro e parte de fevereiro, já são mais casos de dengue do que em todo o ano de 2022. E os números para janeiro e fevereiro são recordes na série histórica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, Rodrigo Viga.